E aí, galeritinha! Ah não, isso aqui não é meu canal, né? Então eu tenho que começar assim. Oi, gente! Aqui quem fala é a The Gamer. E bom, gente! E aí, galeritinha! Cheguei! Hoje eu estou aqui pra fazer um vídeo um tanto quanto diferente nesse canal, né? Que eu acho que a gente nunca fez. E eu espero que essa seja a primeira e última vez, porque eu não quero revanche. Seguinte! Comentaram muitas vezes pra mim. Mentira! Ninguém comentou. Eu quis vir porque eu quis. Enfim. Pra eu zoar a conta da Bia Grama. E eu vou zoar porque eu quero. Ninguém pediu? Ninguém pediu. Eu vou fazer porque eu quero? Eu vou fazer porque eu quero. Ninguém manda em mim. Enfim, ó, vou aqui zoar a conta dela do Roblox. Vou fazer uma skin muito top. Vou entrar em uns jogos debochando. E antes que vocês perguntem cadê a Bia? A Bia foi no dentista. Aí eu falei pra minha mãe, mãe, quietinha lá, entendeu? Voltar, me avisa em nome de Jesus. E eu tenho que me preparar, gente, porque eu acho que eu vou apanhar, entendeu? Eu tô com um pouquinho de medo. Tô até, ó, passando mal, mas eu vou ir e eu não estou nem aí. Vou gastar uns Roblox dela também. E, gente, já prepara aí, ó. Já deixa seu like, entendeu? E, inclusive, se esse vídeo sair, é porque eu tô viva. Se não sair, é porque eu morri. Mas, no caso, se você tá me ouvindo, é porque saiu. Então, eu tô viva. Amém, graças a Deus. Vamos começar, então. Eu já tô aqui na conta da Bia Grama. Bonitinha. Ela tá com uma skinzinha aqui, ó. Razoável, né, gente? Mas eu acho que eu tenho que fazer uma coisa mais, sabe, mais chique, mais bonita. Então, eu já tô imaginando o quê? Eu vou comprar um corpo diferente pra ela, porque aquele corpo ali tá muito simples, sabe? Eu não gosto de coisa simples. Quero uma coisa mais chamativa. Uma coisa mais chamativa. Onde que tem corpo nesse negócio? perto do corpo. Tá na minha cara e eu não consigo ver. Não é também? Misericórdia, Jesus. Eu não sirvo pra achar coisa. Personagem. Achei, graças a Deus. Hum, esse aqui seria bom. Ela já tem, né? Mas não sei. Queria uma coisa mais diferenciada. Ai, gente, eu tô aqui me divertindo, mas eu já tô prevendo a minha morte, entendeu? Vou até chorar aqui, porque é misericórdia. Hum. Talvez esse aqui do pinguim seja uma boa, né? Acho ele chique. Vou deixar ele até aberto ali, porque não sei, né? Deixa eu ver. Hum, tem uns daorinha. Nossa, esse aqui é massa! Esse é massa, fala sério. Olha isso! E o melhor é que até lembra a Bia, né, gente? Ó, igualzinha a ela. Esse aqui mesmo, não tô nem aí. Comprei, não ligo. Ai, Deus, meu coração até deu uma pontada. Mas eu vou fazer o quê? Eu acho que eu vou usar apenas a barriga? Não, acho que eu vou usar as pernas e a barriga. É, uma boa. As pernas e a barriga. Cadê? Carrega, negócio! Dá pra vocês verem? Eu acho que eu tô em cima, né? Deixa eu tirar a minha linda cara de cima do negócio. Desce, Caroline. Pronto, agora você vai ficar aqui embaixo. Ficou bom, ficou bom, ficou bom. Deixa eu ver se ela tem algum... Alguma cabeça bonita. Isso aqui é a cabeça? É. Deixa eu ver. Deixa eu ver essa. Essa parece boa? Essa parece boa? Se carregar, né? Pelo menos. Ficou bom. Ficou bom, ficou bom, ficou bom. Deixa eu ver o chapéu. Na real, eu acho que ela sem chapéu ficou... Ah, junto com a skin veio isso. Peraí. Carregue, nome de Jesus. Tá bom, então. Vai ficar assim mesmo? Não tô nem aí. Deixa eu ver braço. Os braços têm só uma coisa diferenciada, né? Eu acho que um bracinho de batata frita seria uma boa. Ó, ficou top? Ficou top? Outro bracinho. Foi? Perfeito. Ela tá com a animação? Deixa eu ver. Deixa eu ver uma animação aqui que fica da hora. Se bem que eu poderia bolar uma coisa, né? Pra ela não ficar tão estressada comigo, eu poderia fazer uma coisa. Porque a Bia, ela quer muito uma animação que tem no catálogo do Roblox. Eu acho que eu vou comprar essa animação só pra, tipo, dar uma acalmada, sabe? Pra não apanhar tanto. Cadê a animação que ela quer? É uma que voa. Cadê a animação? É meu Robux. Aqui. Essa aqui. Ela tá doida por causa dessa animação. Então, já que ela quer, né, gente? Eu estou aqui, sabe? Sendo uma pessoa muito boa. Vou comprar pra ela e não tô nem aí, ó. Comprei. Perfeito. Magnífico. Ela ficou magnífico. Será que se eu colocar, tipo, um óculos nela vai aparecer nesse rosto? Porque se não... Eu vou ver. Eu vou ver se vai aparecer. Se bem que tem um óculos bem gigante, né? Daquele... Meu Deus, eu não sirvo nem pra colocar o negócio. Pronto. Tem um óculos gigante daquele evento do Metaverse, sabe? Que ele é bem grandãozão. A pergunta é... Cadê ele? Gente, onde tá o óculos? É esse aqui, ó. Esse aqui. Apareceu. Muito bom, muito bom. Será que em cima dessa... Desse corpito aparece roupa? Ou será que não? Será que aparece roupa? Vamos fazer um teste. Colocar qualquer uma só pra ver. Cadê? Carrega. Ih, não aparece roupa não, gente. Mas acho que ela já tá bonita, não tá? Vocês também não acham? O cabelo. Cabelo. Tá aparecendo um cabelinho ali, mas eu tenho que colocar um cabelo mais chique. Acho que... Sai desse aqui. Deixa eu ver o colorido. Ô, esse aqui também é bom. Acho que esse aqui é melhor. Eu só não sei se vai aparecer muito bem em cima do... Se bem que essa extensão aqui que eu tô usando dá pra bugar um monte de cabelo, né? Colocar logo uns 50 que eu acho que fica melhor. Vocês também não acham? Vamos ver. Cadê? Bora, 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 bora. Carrega. Porque se a Bia chegar aqui eu vou apanhar. Perfeito. Magnífico. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou abrir o perfil da Bia no Roblox e eu vou entrar em algum jogo. Algum jogo aleatório, assim. Não sei. Vou zoar com a cara dos inscritos. Mas assim, inscritos, saibam que a brincadeira não levem pro coração e não me xinguem. No caso, vocês vão xingar a Bia, né? Então eu tô nem aí. Xinga ela. Vou entrar no jogo e já volto com vocês. Pronto, gente. Eu entrei aqui no Tower. Abri o perfil da Bia. Eu só não sei se o povo vai reconhecer a Bia, né? Porque a situação da gata. Olha como ela tá ali. Ih, já tem uma gritando ali. Já tem uma gritando. Mas, gente, sério. Dá uma nota aqui pra esse look que deu muito trabalho, sabe? E eu fiz, assim, com muito coração. Muito lindo. Deixa eu ver como eu posso falar pra minha amiga. Oi, querida. Tudo bem? Vai, querida. Me dá um oizinho aí. Mano, fala sério, velho. O tamanho dessas pernas. Olha isso, meu irmão. A outra vindo ali. Oi, seus fedidos. Eu vou de tags. Que ódio. O que eu vou falar? Tudo que eu falo nesse negócio da tags. O que eu vou fazer na minha vida? Seus feios. Seus lindos? Seus lindos. Vai? Não sei nem escrever mais nesse negócio aqui, ó. Seus lindos. Tá bom, gente. A gente só pode ser uma pessoa boa, entendeu? Não tem que ser uma pessoa ruim no Roblox porque não dá certo, entendeu? Vamos ver se esse lookinho aqui vai me dar sorte. Ai, tá muito bom. Tá muito bom isso aqui. Tá muito bom. Tá muito bom. Hum, a Bia tem pontos. Hum, mas ela também tem Robux. E talvez eu queira um pulo do coelho pra irritar as pessoas, né? Não, gente. Talvez eu queira um pulo do coelho. Talvez eu queira e eu vou comprar. E eu não tô nem aí. Vamos lá. Vamos ver quem vai gostar. Vou perguntar. Gostaram? Gostaram? Vamos ver se eles gostaram da minha ideia. Eu achei magnífica. Ninguém... Não. Tá bom, então. Tá bom. Eles não gostaram. Tudo bem. E do meu look? E do meu look? Vocês gostaram? Só tem falando oi pra mim. Que tristeza. Vou tentar passar aqui. Morri. Tá bom. Tudo bem. Oi, gente. O que vocês acharam do meu look? Vamos ver. Vamos ver o que eles vão falar. Ixi, para a bagaça. O menino tá nervoso ali, viu? Gente, cuidado. Amei. Linda. Lindo. Isso, gente. A falsidade tá rolando solta aqui nesse servidor, né? Certeza? Hum, não sei. Não sei. Vocês estão vendo, né, gente? Como que a falsidade funciona, né? Eu tô aqui, ó, mó ridícula pra eles falarem que eu tô linda. Ah, não. Acho esse povo aqui muito falso. Vou ir pro pró. Beijo no popô. Vou ir pro pró ali. Às vezes o povo lá é mais, sei lá, né? Mais realista, mais... Não sei, né? Às vezes eles falam a verdade. Vamos ver. Tem gente passando? Não tem gente passando. Vamos colocar o pulo do coelho de novo. Tô nem aí. Pulo do coelho pra vocês. Vou também colocar logo isso aqui também pra ajudar vocês. Gente, pera aí. Vai, negócio! Pronto, lindo. Pronto, gente. Arrasei. Deixa eu ver aqui o que tem nesse chat. Tem palavrão. Tem palavrão. Gente, cuidado. Cuidado que tem palavrão ali naquele negócio. Eu não quero ser xingada assim não, viu? Meu Deus. Se bem que não sou eu que tô sendo xingada. É a Bi. Então eu não estou nem aí. Oi? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Pior que agora eu coloquei essa invisibilidade. Como que as pessoas vão ver a minha beleza? Eu não pensei nessa situação, né? Não pensei. Tudo bem. Tô nem aí também. O importante é que eu irritei o povo daqui. Muito bom, gente. O vídeo irritando a Bia e irritando também os inscritos. Tô gostando. Oi? Eu até falaria. Vocês gostaram do meu look, mas vocês não estão me vendo. A menina pedindo print. Ela vai tirar print do que? Meu oi? Não tá nem me coisando? Nem me vendo? Ah, não, véi. Nossa, mas eu sou burra. Eu vou em outra aqui. Mas eu vou colocar só o pulo do coelho. Melhor que eu tô gastando robux à toa, né? Tô saindo do negócio como se não acontecesse nada. Tô aqui com medo da Bia chegar do nada. E eu tô aqui, né? Bem plena. Será que eu vou ser xingada, tipo, ao vivo? Ao vivo não, né? Porque eu tô em off. Eu vou até mandar uma mensagem aqui pra minha mãe. Pera aí, um segundo. Mandei. Só não sei se ela vai me coisar, né? Só não sei se ela vai me coisar. Ó, já tão me gritando aqui. Oi, querida. Meu Deus, não sei nem escrever. Querida. Nossa, eu acho querida tão falsa. Por que eu fico falando isso? Gostou do meu look? Gostou do meu look? Ó, ela chamou a Carol. Sinal que gosta de mim, entendeu? Também gosto de você. Obrigada, minha mãe mandou mensagem. Por quê? Por causa daquilo. Ai, será que minha mãe tá com perca de memória recente? Não vai lembrar do que eu falei pra ela? Tô me sentindo muito triste. Ô, tem gente lá em cima. Por que ninguém me falou antes? Pera aí, gente. Por que ninguém me falou antes? Pronto. Ajudei vocês. De nada. De nada, gente. De nada, tá bom? Bia. Oi, querida. Eu sou a Bia. Print. Ai, mas eu queria tanto chegar lá no topo bem pró pra poder finalizar essa patifaria. Ô, gente. O povo tá muito na paz aqui. Não sei, sabe? Não sei. Olha lá. Caiu, coitada. Tombou. A outra vai tombar também, ó. Fica vendo. Vou jogar uma praga aqui tão forte que ela vai tombar. Cadê? Ela tá lá em cima. Deixa eu tentar ver essa situação. Cai daí, queridinha. Cadê? Olha ela lá, ó. Olha ela lá. Dá pra ver ela lá? Vai cair. Eu tô sentindo. Ela vai morrer naquele laser ali em cima, ó. Tô sentindo também. Cadê? Ô, cai aí, tia. Claro, sabe? Me ajuda aí. Contra isso, o povo tá aqui mal mutuando aqui em cima de mim jacarezinho. Isso era um jacaré? Acho que era um jacaré. Não sei. Gê, não é possível que ela não vai cair. Eu vou ter que tacar a visibilidade? Não, eu vou tacar. Ah, vou tacar isso aqui. Não caiu também. Isso aqui. Meu Deus, que menina pró. Caiu. Que pena. Coitada, gente. Que dó, né? É misericórdia, gente. Não faz isso com as pessoas, não. Viu? Muito ruim. Mas, bom, ó. Agora, eu vou deixar de jogar por aqui. Vou esperar a Bia chegar. Quando a Bia chegar, eu vou ligar a Facebook bem grandonona, assim. E vou fazer ela vir aqui pra ela dar um link. Vou fingir pra ela que a conta dela foi hackeada. Não sei se ela vai acreditar, mas eu vou tentar. Ou então eu posso falar pra ela que eu achei que a skin dela tava muito antiga, né? E eu quis fazer uma nova pra dar uma coisada, né? Acho que é melhor fazer isso. Será que ela vai gostar? Não sei, mas eu espero que vocês tenham gostado. Já deixa muito like aí e deixa aqui embaixo nos comentários mais trulejos pra eu fazer com a Bia. Dois mil anos depois... Ai, chegou. Já chegou. Oi! Oi. Tudo bem? Tudo ótimo. E você? Tudo ótimo. Aproveitei que você chegou aqui e falou um negócio com você. Não, não. Outra coisa. É que no vídeo de hoje, eu vi que tinha um monte de gente comentando que... Poxa, tá com medo de mim? Mas você tá gravando. Eu tô... Não, vem cá. Vem aqui. Vem aqui, Bia. Não. Bia, vem cá. Fala, você tá gravando? Não, chega mais perto. Vem aqui. Vem. Vem cá. Fala. Vem cá. Não, você tá gravando. Não, eu só vou falar se você vinha aqui. Não, mas você tá gravando. Senta aqui do meu lado. Não, você tá gravando. Vem aqui. Para de ser chata. Eu vou filmar ela, Sage. Eu vou filmar. Ela já descobriu que eu tô filmando. Bia, o negócio é o seguinte. Chega mais perto de mim aqui. Vem cá. Tô feia hoje. Ó, o pessoal... Ela descobriu a câmera muito rápido aqui hoje. O pessoal comentou muito nos vídeos que achou que a sua skin do Roblox tava muito velha. Antiga, sabe? Muito antiga. Aí, vem cá, mais perto. Vou te mostrar o óculos. Aí, eu achei que tava... Gente, não repara. Tá com a minha espinha. Tá parecendo um bichinho. E aí, como eu achei que as pessoas acharam que tava muito diferente, eu te ajudei a fazer uma nova. Tudo bem? Eu vou te mostrar. Pera aí. Aqui, ó. Eu achei que as pessoas... É, sim. Eu tive que levar em consideração que as pessoas falaram bastante. Né? Falaram que... Não! Fica aqui! Fica aqui! Eu tenho... Eu não tenho que ler os comentários? As pessoas falaram que tava muito antiga, muito feia e eu resolvi fazer uma nova. Não gostou? Falou alguma coisa. Você não gostou? O quê? Por que você é assim? Uai! A gente não tem que ler o comentário das pessoas? Tem, não tem? Não tem que levar em consideração que elas falam? Bia. Eu vou me tirar. Não, Bia. Aqui, ó. Vou te mostrar. Mas aqui, ó. Não. Presta atenção. Deixa eu... Ó. Eu te ajudei comprando esse corpo, que eu achei muito bom pra você. O que foi? Eu achei ele muito bom. Eu comprei o que mais? Eu comprei a animação que você queria. Carolina, e quanto que foi esse negócio? Não sei. Carolina, e quanto que foi isso? E eu comprei a animação que você queria, Bia. Não, aqui, ó. Aqui, a animação. Tá, mas eu quero saber quanto que foi. Você não queria aquela animação? Quanto que foi? Você não queria a animação? Me fala quanto que foi esse corpo. Não, foi barato. Me fala quanto que foi esse corpo. Não sei. Calma, Bia. Não se estressa. Tá bom? Ele só foi... 250. Cadê ele, Bia? Tá aqui, doida. É, ele foi 250. Ai, cara. Ai, eu comprei a animação pra você. Tá, mas sabe o que eu prefiro? Hum. Ficar assim. Eu também entrei no Tower e... Quê? Não, 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 não. Eu entrei no Tower e comprei pro lugar e pros inscritos que eles pediam. E invisibilidade. Tudo bem? Não, Bia. Foi pouco. Você não viu ali? Foi pouquinho. O que é, Bia? Ali, ó. Foi um pouquinho, ó. Ali, ó. Só aquilo, ó. Só, ó. 40. Mais 1.250. Amém, tira. Pelo menos eu tô viva. Ô, Bia, você não gostou, véi? Não. O quê? Você tem, véi? Só quis fazer um sinal. Você tem problema? Eu tava te ajudando. Vou te ajudar também a fazer o monotage? Não. Não, eu não preciso. Eu não preciso. Mas assim... Misericórdia. Assim, ó, gente. Deixa muito like. Comenta aqui embaixo outras trolagens. E é isso, gente. Comenta aí muitos corações amaralitos pra mim também, ó. Porque eu sou muito bonitinha. A Biagrama adorou. Amigo, você tá parecendo uma palhacinha. E é isso, gente. Um beijo pra vocês. Até a próxima trollagem. Tchau! 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 E aí